Voltei daquele modelo Pesado igual pesadelo Jogando no picartilheiro pra ver se marco esse gol primeiro Passei muito tempo sem água, então voltei com mais cedo e ao pote Não tô fazendo isso por trocado, tudo que faço é atrás de malote Não igual do aposentado e sim dos carros forte Não ando errado, pois aquele que comete pecado o salário é a morte É igual favela, tem uns que matam e morrem por ela Deu passe em falso, é cobrado e lá se vai, mas o já era Aqui assim só tem espaço pra quem fecha com o certo Quem segue por esse caminho tem que ficar esperto Aqui a maldade impera, a falsidade tem demais Todos falam tamo junto, mas outro faz ou ninguém faz Os caras tudo procurando guerra e eu aqui escrevendo rima pedindo paz Quantos mãos eu já vi descer? Quantas mãos eu já vi chorar? Quantos políticos eu já vi se eleger? Quantos anos eu já vi passar? E nenhum deles eu vi resolver o problema na educação A fome da população, a falta de emprego pra os meus irmãos Esse que eu vou defender? Não, não Nós podemos ter tudo aquilo que nós quiser E tudo vai depender de você, irmão E do tamanho da sua fé Quando bater de frente vai se arrepender Nós tá pique lá, pia Nós tá pegando tudo que nós quer E quem tiver na frente vai se arrepender Isso você pode botar fé Ninguém sabe das marcas na minha pele pra ter Essa vivência, viver num país de decadência E isso não é de hoje não Mostra o que quero, não vivo uma vida de transparência Senão os mano quer manchar quantas vezes minha paciência É vagabundo já que testar Mas é sempre assim, quando tu acha que tá tudo certo Sempre vem algo pra te derrubar Não importa quantas vezes me levantei Todos só olham as vezes que eu caí Do que cai meu salário no fim do meio Pra pagar as contas e ver minha princesa sorrir Menor, só digo uma coisa, tá foda CMC por aqui, quantas vezes já pensei em desistir Ouvindo esses sons sem sentido Cada vez eu sinto que o rap precisa de mim Mano eu vou parar por aqui Tô ficando sem paciência Não sei se alguém vai querer ouvir Pra quem achou ruim, foda-se Tchau, tchau, tchau E aí Se inscreva no canal